Esta música O que será que eu tanto me quero E se quiser, mas não quero E onde vai o que é Se eu sigano, só se for adorado É esse que tem que cantar Será que eu não erro Bora lá, curcá Também Ah, meu amor, sim, sim Dá, mas Dá uma brilha O meu foi a paixão Dizem que o ladrão Que rouba ladrão Tem direito a cem anos de perdão Se o teu bom Deus me vai perdoar Diz-lhe que cem anos Dei-te amar E quem sabe eu ia acreditar Que foi ele quem nos fez encontrar O que será que eu tanto me quero E se quiser, mas não quero E onde vai o que é Se eu sigano, só se for adorado É esse que tem que cantar Será que eu não erro O que será que eu tanto me quero E se quiser, mas não quero E onde vai o que é Se eu sigano, só se for adorado É esse que tem que cantar Será que eu não erro Se esse ganho, só se for adorado É esse que tem que cantar Será que eu não erro É divino, é divino, só sentido É divino, é divino A coca virou, mãe A coca se acolhe o amor E se dançar, já não existe o seu Olá É divino Bem-vindo ao The Voice Bem-vinda à equipa da coca Roseta Conta-me lá coisas sobre ti Nome, idade, onde vens Chamo-me Teresa Tenho 14 anos e venho de Lisboa E sim, qual é o estilo musical que gostas mais? Eu gosto muito de cantar fado E sempre gostei muito desta canção E por isso, quando vim para cá Achei que era uma oportunidade perfeita para cantá-la Embora esta canção seja minha É uma canção difícil de se cantar E por isso é que eu o virei Eu acho que o tom está abaixo para ti Jogaste pelo seguro por isso mesmo Porque é uma canção que vai acima, vai abaixo Vai acima Tu tens um potencial muito grande E foi por isso que eu te quis na minha equipa E gostava muito de trabalhar contigo E se gostas de fado Que espetáculo Não vamos cantar só fado Vamos ver a Teresa a cantar outras coisas também Canta 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 Como é que tu me estás a pedir para eu cantar? Não, esta tem de ser, vai Não, esta tem de ser, tem de ser Vamos fazer Canta Agora vai cantar com o Cuca Vão cantar as duas? Vão, vão Já vi um episódio Agora? É tu a primeira vez aí Cuca Cristianinho, fez uma canção para ti Visto? Estás perto também, faças uma Eu chego de sorriso gingão E no guião trazer beboi no bolso Se a coragem fosse uma condição Ele era o chefe da Petro Ladrão Ela não sonha, não quer sequer sonhar Ele tem um segredo para contar Ela necessita sempre desconfiar Ele acredita, isto vai dar-te falar O que será que eu tanto me quero E se quiseres, não quero de onde vai o que é Se esse gancho só se for adorado Esse que tem que cantar, será que eu não é? Nós tocamos fã com ela Ah, toca, vai aí Ai, vocês tocam fã, ok? Eu vim para roubar o teu coração Mas quem roubou o meu foi a paixão Dizem que ladrão que rouba ladrão Tem direito a cem anos de perdão Se o teu bom Deus me vai perdoar Diz-lhe que cem anos eu ia te amar E quem sabe um dia acreditar Que foi ele que nos fez encontrar O que será que ele tanto me quer E se quiseres, não quero de onde vai o que é Se esse gancho só se for adorado E se que tem que cantar, será que eu não é? Mãe, me veria isto, eu acho Se você me afirma O que será que ele tanto me quer E se quiseres, não quero de onde vai quem é? Se esse gancho só se for adorado Esse que tem que cantar, será que eu não é? Se esse gancho só se for adorado Esse que tem cantar, será que eu não é? É maravilhoso ouvir alguém a cantar a nossa música Perceber que de alguma forma a inspira É muito bom mesmo